Insira essa sequência em sua prática pessoal e diária para aproveitar melhor as aulas. Com uma manta grudada na parede, leve seu joelho direito na parede. Canela direita na parede. Traga sua perna esquerda à frente. Canela esquerda vertical em relação ao chão. Posicione seu calcanhar esquerdo embaixo do joelho esquerdo. Dentro do seu limite, leve as mãos ao joelho e estenda suas costas na parede. O dorso do pé direito deve ficar na virilha externa direita. Suba os braços em direção ao teto. Atente para o que acontece com sua lombar. Recolha o cóccix. Aumente os pontos de contato entre seu osso sacro e a parede. Leve as escápulas em direção à parede. Suba o topo da cabeça e alongue. Respira fundo. Solta o ar. Traga suas mãos de volta ao chão e troca de perna. Traga a perna direita à frente. E leve sua canela esquerda na parede. O joelho esquerdo toca a manta. Com as palmas das mãos, empurre o joelho para frente e os ombros para trás. Grude suas costas na parede. Grude seu osso sacro na parede. O calcanhar não deve ficar atrás do bumbum. Ele fica na lateral externa da sua coxa. Ardha Bekasana. Empurre as palmas das mãos para frente. Abra o peito. Base do crânio na parede. Solte o ar. Inspire. Suba os braços em direção ao teto. Polegares tocam a parede. Deixe o peso dos braços derrubar seus ombros para o chão, afastando-os das orelhas. Relaxe as escapas na parede. Recolha seu cóccix, aumentando os pontos de contato entre seu osso sacro e a parede. Desce e desça a virilha externa direita para o chão, alinhando seu quadril em relação ao chão. Conecte as costelas. Inspire. Solte o ar. E volte as palmas das mãos no chão. Canela direita novamente na parede. Traga seu pé esquerdo à frente, entre as palmas das mãos. Calcanhar esquerdo embaixo do joelho esquerdo. Empurre seu corpo para trás com a ajuda das palmas das mãos. E agora, leve polegar e indicador ao redor do hílio. Ombros para trás e lentamente, sem descolar suas costas da parede, estica sua perna esquerda à frente. Calcanhar esquerdo no chão. Gire sua coxa esquerda para dentro, projetando os artelhos do pé esquerdo para o teto. Desça a virilha externa esquerda para o chão. Mantenha ambos os lados do osso sacro conectados à parede. Ambas as escapas na parede. Abra os ombros para trás, afastando-os do meio do peito. Recolha o cóccix, desça as escápulas, suba o externo, suba o topo da cabeça, alonga o pescoço. Lentamente, dobre o joelho esquerdo, leve as palmas das mãos no chão e troque de perna. Leve sua canela esquerda à parede. O dorso do pé deve ficar alinhado com sua canela. Traga seu pé direito à frente. Empurre seu joelho à frente, abrindo o peito, ombros para trás. Lentamente, busque levar seu osso sacro à parede. Agora, trabalhe com os polegares e o indicador ao redor do hílio, ao redor da bordinha da bacia. Lentamente, vai esticando sua perna direita à frente, desce a canela para o chão, gira sua coxa para dentro. Movimento do fêmur, rotação interna do seu fêmur direito. Os artelhos apontam para o teto. Contraia o músculo da frente da sua coxa, subindo a patela. E desça a virilha externa, direita, para o chão, alinhando seu quadril em relação ao chão. Gire os ombros para trás, aproximando-os da parede, as escápulas na parede, as asinhas das costas na parede e suba o topo da cabeça, aproximando sua cervical da parede. Conecte as suas costelas, expire fundo, solta o ar e volta devagar. Conecte as suas costelas, expire fundo, solta o ar e volta devagar.